Você já pensou em comprar um kit edredom, um edredom, duas fronhas e dois travesseiros e só pagar R$ 70,00? É Maza Cama Mesa e Banha aqui na Feira da Madrugada Oficial. Você quer conferir mais novidades com o melhor preço do Brasil? Roda a vinheta! Novo endereço é Maza Cama Mesa e Banha aqui na Feira da Madrugada Oficial. Já comecei a vinheta com essa novidade. Um edredom, duas fronhas e dois travesseiros, você só vai pagar R$ 70,00 e com variação de estampas. É isso mesmo, seu Rubens? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Novo endereço, a loja tá linda, recheada. Tem aqui, tem no segundo andar agora também? Tem no primeiro e a gente põe no segundo andar. Eita, maravilha! Ó, gente, marca aí no seu bloquinho, eu quero conhecer essa loja. 303, corredor D, esse laranja aqui, ó, onde nós estamos. Vamos lá, então, o kit edredom são cinco peças. Cinco peças. Um edredom, dois travesseiros e duas fronhas por R$ 70,00. É isso? Isso aí. Maravilha! Tem cobre leito também, cinco peças. Cadê o cobre leito? Cobre leito, cinco peças. Ah, vem dois travesseiros também aqui? Dois travesseiros, dois porta-travesseiros e o cobre leito. E o cobre leito? R$ 100,00. R$ 100,00. Ó, bonito! De casal? Mas essa é o quê? Cama normal, king? Tem o queen também dele. Tem o queen? O queen dele tá saindo a R$ 110,00. R$ 110,00. Esse aqui, só R$ 100,00. Aí tem o solteiro, que é três peças. Certo. Vem o travesseiro, vem o porta-travesseiro e o cobre leito solteiro. R$ 85,00. R$ 85,00. Gente, lembrando, se você entrar em contato, o DDD é 21 mesmo, tá? A loja fica aqui, a loja física fica aqui na feira da madrugada oficial. E a nossa central de atendimento é o DDD é 21 mesmo. Não tem problema, não fique... Não tenha medo de fazer a sua compra, que o nosso DDD é esse mesmo, né? Falamos do cobre leito agora, gente. Olha, almofada. Dá uma olhada, um kit de almofada com quatro almofadas. E ela já vem revestida, seu Rubens? Já. Olha aqui. Vou tirar a capri e lavar. Ah, ela vem com zíper. Já vem com zíper. Quatro almofadas por R$ 40,00. Vai ser a R$ 10,00 cada almofada? É isso mesmo? Barato mesmo. Barato demais promoção. Olha essa aqui, que bonita, ó. R$ 40,00 vem um kit. Isso aqui é o quê, seu Rubens? Isso aqui é um edredom de casal. Edredom de casal. R$ 55,00. R$ 55,00. Maravilha. Agora vamos para a loja, porque eu tenho mais novidades para você. Isso aqui é o quê? Uma almofada com a cortina? Com a cortina. R$ 100,00 está saindo. Tá, então vem quatro almofadas e uma cortina por R$ 100,00. Maravilha. Vamos para cá, que eu tenho, olha, tapetes de pé, tapetes de sal, aliás, tapetes de porta, na verdade. Bem-vindo. Bem-vindo. Ele é emborrachado. Certo, antiderrapante, não é isso? Isso. Maravilha. R$ 15,00. R$ 15,00, gente, um tapete desse. Olha isso, que maravilha. R$ 15,00. E tem variação de cores. E o nome, seja muito bem-vindo, não é isso? Essa manta aqui, que é uma delícia. É uma manta, não? É, um edredom. Um edredom? É. Certo. E está saindo a R$ 130,00, a casal. R$ 130,00 o casal, tá? Um solteiro, R$ 100,00. Um solteiro, R$ 100,00. Maravilha. Mais tapetes nós temos aqui. Isso é aquele kit banheiro, três peças? Kit banheiro, três peças. Kit banheiro, três peças, quanto? R$ 45,00. Gente, R$ 45,00. Já vi esse kit aqui a R$ 80,00. Ó, nós temos aqui jogo americano também, ó. R$ 10,00. R$ 10,00 o jogo americano. E do bom. Olha que maravilha. Maravilha. Isso aqui é o quê? Coxa de solteiro. Certo. Está saindo a R$ 85,00. O casal está saindo a R$ 100,00. Certo. Coxa de solteiro a partir de R$ 85,00. E casal R$ 99,00, R$ 100,00. E essas daqui, que essas daqui é muito boa. Da Lep, marca Lep. Lep, ó. Muito boa. Solteiro, R$ 130,00. Solteiro, R$ 130,00. E casal? Casal dela... Vamos ver aqui. Casal dela está saindo a R$ 160,00. R$ 160,00. Tem também Queen? Queen acabou. Acabou? Mas está para chegar. Mas está para chegar. Aqui acaba rápido, porque o preço daqui é o melhor preço, tá? Olha essa outra aqui. R$ 105,00. R$ 105,00 de casal. É maravilhosa essa peça. É de marca. Exatamente. E, gente, está chegando o final do ano. Você quer dar aquela repaginada no seu quarto? Você quer comprar no atacado para revender? Seu Rubens, a gente envia a partir de quantas peças? Acima de R$ 400,00. R$ 400,00 a gente envia? Onde? De excursão? Onde? Correio. Correio, transportadora. Vem para cá. Esse é aquele lençol de malha? De malha, 100% algodão. Com elástico? Só o lençol de elástico. R$ 23,00. R$ 23,00. Mas isso aqui é casal ou é solteiro? Casal. Casal. R$ 23,00, gente. Isso é bom demais, porque assim, protege o colchão, né? Isso. E aquela malha boa. Malha boa. Certo. Aqui, isso aqui é o quê? Jogo de cama em microfibra. King. King. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00 de casal e o de solteiro? Não, isso aí é o King. O casal R$ 45,00. Ah, tá. O King R$ 65,00. Casal R$ 45,00. Solteiro R$ 35,00. E solteiro R$ 35,00. Maravilha. Esse edredonzão aqui, seu Rubens? Ele vem cinco peças. Vem dois travesseiros, dois porta-travesseiro e edredom. Casal Queen, R$ 170,00. R$ 170,00. Gente, eu tenho um kit com cinco peças por R$ 50,00, tá? Não ia falar agora, mas eu vou mostrar para você. Um kit com cinco peças por R$ 50,00. Espera aí que eu já mostro. Esse aqui custa quanto, seu Rubens? R$ 170,00. R$ 170,00? Esse edredonzão? Edredonzão, tá. Gente, é mais barato que naquela loja famosa que vende cama, mesa e banho, viu? E é 80% algodão ele. 80% algodão? Maravilha. Vamos para cá. Vem adentrar aqui a loja. Olha só. Aqui na masa cama, mesa e banho nós temos de tudo. Isso aqui é uma capa, né? Capa impermeável para proteger o colchão. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito bom mesmo. Não alérgico. Quanto está um desse? R$ 35,00? O solteiro R$ 35,00. O Queen R$ 48,00. O casal R$ 40,00. Certo. O de Besse, né? É. Está R$ 30,00. Maravilha. O preço daqui é excelente demais. Aqui, seu Rubens. Contém quatro peças. Isso aqui é o quê? Lençol de casal Queen. Lençol de casal Queen. Casa com casa. Casa com casa. Isso aí. Isso é boa, viu? Boa. Marca é boa. Marca boa. Quanto? O Queen R$ 150,00. O solteiro R$ 100,00. R$ 150,00. O Queen, solteiro R$ 100,00. Maravilha. O casal já foi tudo embora. Eita. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a saia. Saia de cama box. Gente, isso aqui eu tenho, viu? Marca boa. Marca boa. Igualzinho a minha. Quanto? R$ 60,00? O casal. O casal. O casal. Não, isso aqui é o quê? King R$ 75,00. Certo. O casal R$ 60,00. Certo. O Queen R$ 65,00. E o solteiro R$ 50,00. Eita. Maravilha. Isso aqui é o quê? Roupão, seu Rubens? Roupão. Ah, esse roupão é maravilhoso, gente. Quanto tá um roupão desse? R$ 100,00. R$ 100,00. Mas é o roupão, né? É o roupão. Aí tem esse outro roupão aqui, que tá saindo R$ 85,00. R$ 85,00. Maravilha. Aqui é R$ 85,00. R$ 85,00. Ó, esses roupão vende muito. Aqui é uma marca. Ah, roupão flanel. É. Muito bom, viu? A qualidade é muito boa mesmo. Eu amo roupão. Maravilha. Aí tem capa de colchão. Certo. Que vem com zíper. Ah. Cunho 50, casal 45, solteiro 35. Gente, a partir de 35, capa de colchão no solteiro 35, tá? A partir. Vamos pra cá, que eu tenho muita novidade aqui. É feira da madrugada oficial, circuito de compras, tá? Esse aqui é um lençol de solteiro, contém três peças, jogo de cama. Pra criança. Pra criança. Tá saindo a R$ 65,00. R$ 65,00. Gente, tem variedade de estampa, de cores, olha só. É do jeito que você preferir. Aí aqui a gente tem o roupão de criança. Roupão infantil. Maravilha. R$ 65,00 também. Da LEP. Certo. Certo. Aí a gente tem toalha de personagem LEP também. Ah. R$ 24,00. R$ 24,00 infantil da LEP, ó, com personagens. Olha que linda. R$ 24,00? R$ 24,00. Rapaz do céu, é barato demais essa toalha, viu? Aqui, ó. Marca LEP. Da LEP, isso mesmo. 95% algodão e 5% poliéster. Maravilha. Coisa boa. R$ 24,00. A gente tem toalha aqui a partir de quanto, seu Rubens? Tipo, a mais barata. Mais barata é R$ 18,00. R$ 18,00. R$ 18,00 nós temos toalha aqui. Essa daqui? R$ 18,00. É o Ufa Marca. Era a mesma fabricação da LEP. Olha só. Uma toalha dessa somente R$ 18,00, gente. É barato demais, viu? Barato mesmo. Por isso que seu Rubens está aqui na feira da madrugada oficial. Circuito de compra. Essa daqui custa quanto? Aí custa R$ 30,00, que é o banhão. Certo. Essa aqui é o banhão. Qual a toalha que nós temos num valor mais alto? Assim, a top da top. Segundo é essa aqui, mas está para chegar a top da top. É? Certo. Essa daqui é R$ 40,00. Certo. Olha só. Gente, deixa eu te falar. Essa daqui é R$ 40,00? R$ 40,00. R$ 40,00 nessa que nós estamos mostrando. Nessa que nós estamos mostrando. Aí tem essa aqui, R$ 27,00. Certo. R$ 24,00. R$ 24,00. Tem de bordar R$ 35,00. Olha que bacana. Você pode bordar o seu nome, o nome da sua, né? Tem de bordar aqui também R$ 35,00. De bordar por R$ 35,00. Maravilha. Tudo toalha grande, né? Tudo toalha grande e com a mega qualidade aqui na masa, cama, mesa e banho. Capa de sofá? Capa de cadeira. Capa de cadeira. Olha que maravilha. Eu preciso dessas capas de cadeira que são muito boas. Protege bastante. Está quanto, seu Rubens? Está R$ 15,00 cada capa. Está R$ 15,00 cada capa. Tá, e vem quantas? Tem um pacotinho que vem com seis capas e tem um pacotinho que vem com quatro. Certo. E a pessoa que quiser comprar avulso também, a gente vende avulso também. Que maravilha, gente. Isso aqui faz uma proteção para as cadeiras. É muito, muito, muito boa mesmo. Esse, isso aqui é o quê? Um cobredom? Cobredom. Certo. Da casa com casa. Casa com casa. Somente R$ 330,00. Gente, olha a variedade de cortina. Seu Rubens, a gente tem cortina aqui a partir de quanto? R$ 35,00. R$ 35,00. Gente, é barato demais. E essas são de quantos metros? Dois por 1,70. Dois por 1,70? Várias as cordelas aqui, olha. R$ 35,00? R$ 35,00. Maravilha. Gente, a gente tem de R$ 35,00 até R$ 160,00, R$ 180,00. Variedade bem grande aqui de tapetes. Fora aquele que eu mostrei de R$ 15,00, tem esses outros modelos de quanto? Tem de R$ 22,00. R$ 25,00. Esse aqui emborrachado aqui, olha. R$ 25,00, tá na promoção ele, olha. R$ 25,00? Que maravilha! R$ 25,00. Gente, não perca a oportunidade. Agora, olha, vem pra cá que eu vou te mostrar mais cobredom, edredom. Tudo isso aqui é edredom. Esse edredom aqui, seu Rubens, eles são microfibra, toque macio, 150 fios. É isso? Marca Andresa. Marca Andresa. E esse custa quanto? R$ 100,00. R$ 100,00, gente. R$ 100,00. É só o edredom? Só o edredom. Certo. R$ 100,00 só o edredom. Esse liso aqui? Ele é o King. Certo. R$ 100,00 algodão. Ele tá saindo a R$ 200,00. R$ 200,00. Esse aqui, R$ 100,00 algodão. Fica comigo que eu vou te mostrar um kit aqui com cinco peças que custa só R$ 50,00. Travesseiro nós temos, né? R$ 15,00 travesseiro. R$ 15,00 travesseiro. Então, gente, se você quer o enxoval completo pro seu quarto, né? Aí, toalha, cama, mesa, banho, tapete, cortina, cobredom, edredom. Tudo isso você vai encontrar aqui na masa. Vamos pra novidade aqui? Ó, gente. É um edredom, tá? É um edredom mais fino. Ele é um edredom e tem cores. Ó. Esse aqui é até um dupla face, né? É dupla face aí. Todos eles são dupla face. Todos eles são dupla face. Ele é mais fininho. Ele até falou que aqui é pra o verão ou pra forrar na cama. Nesse kit de R$ 50,00, vem quantas peças? Vem um edredom, dois portas travesseiro e duas fronhas. Vem cinco peças. Um edredom, dois portas travesseiro e duas fronhas. Por quanto? R$ 50,00. R$ 50,00, gente. Olha isso. Promoção, hein? Seu Rubens, você tá vendendo panela também? Jogo de panela? Estamos começando com panela agora. Estamos começando. Então já vamos mostrar, não é isso? Isso. Vamos mostrar um kit de panela pra fechar com chave de ouro. Uma, duas, três, quatro. São um kit com quatro panelas e quatro tampas? São cinco? Cinco panelas. Cinco panelas e cinco tampas são antiaderente? Antiaderente. Antiaderente. E quanto custa cinco panelas e cinco tampas? De vidro. Tampa de vidro. R$ 200,00. Certo. As tampas dessas aqui é pintadas. Tá R$ 160,00. E a comum tá R$ 135,00. Então, a partir de R$ 135,00, você consegue aí comprar um kit de panela, né? R$ 135,00, R$ 160,00 e R$ 200,00 que são com as tampas de vidro. E panela de pressão, quatro litros e meio, R$ 85,00. Quatro litros e meio, R$ 85,00. E ó, pra quem tem os seus times aí preferidos, nós também temos, né? Pros times aí preferidos, cada um com o seu time, cada um com a sua organização, né? Aí, seu Rubens, jogo de cozinha, onze peças. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00, R$ 65,00, gente. Olha isso. Um jogo de cozinha é barato demais. Isso aqui é o quê, seu Rubens? É um lençol de solteiro. Lençol de solteiro, só R$ 22,00, duas peças. É isso? É, o lençol e a fronha. O lençol e a fronha. Maravilha. Seu Rubens, vamos encerrar aqui, mas assim, não deixando de falar pra vocês, fazer o seu pedido e venha conhecer a loja. Estamos aqui no piso terra e vamos ter no segundo andar também, não é isso? No primeiro e segundo. Primeiro e segundo andar. Qual o recadinho que você passa aí pros nossos clientes? Mas vamos fazer o pedido que aqui a entrega é rápida. Certo. A gente trabalha com qual a forma de pagamento? Trabalha com cartão, né? Ah. Com Pix. Certo. E... Cartão de crédito, aceita? Aceita. Ó, que maravilha. Pix, transferência bancária, né? A mercadoria só sai da loja quando tá todos os pagamentos ok. E aí a gente envia pra você, principalmente onde de excursão, porque onde de excursão você tem a oportunidade de comprar mais. E mais edredom, mais cama, mesa e banho, toalhas, roupão, roupão infantil, roupão adulto, tudo isso a gente tem aqui. Tudo isso aí tem aqui. Maravilha. Então agora em novo endereço e o DDD é 21, é esse aqui, ó. Ó, DDD é 21 997-68-3927, 9768-3927, é Maza, Cama, Mesa e Banho. Não deixe de compartilhar, se inscrever e quando se inscrever aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube. E principalmente aqui da Maza, Cama, Mesa e Banho. Beijos e próximo vídeo.